Volta, vamos falar de saúde? Os idosos que querem tomar uma nova dose da vacina, aqueles acima dos 85 anos, já podem buscar atendimento de saúde. Os Valtos Sagais vão atualizar informações agora. Conta, Sagais. Polito, esse reforço é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, as prefeituras que têm doses extras, independente aí da vacina, estão podendo aplicar que na prática, na verdade, é uma quarta dose. Para esse público-alvo, que são idosos acima de 85 anos. Aqui na capital, essa dose extra para esse público-alvo já está sendo aplicada. A gente tem, inclusive, os pontos de vacinação para essa tarde. Aqui na capital, confira comigo aqui na tela do Balanço Geral, pontos de vacinação que começaram às 9 e segue até às 4 horas da tarde, no antigo aeroporto e também no centro de eventos da UFSC. A vacinação itinerante acontece no Largo da Catedral, aqui em frente à Praça 15, onde nossa equipe está, e também no centro de saúde lá do Rio Vermelho, no norte da ilha. E também nos centros de saúde da Coloninha, que segue essa vacinação até às 4 horas da tarde. Esse reforço, né, para quem quiser, idosos acima de 85 anos, podem buscar essa aplicação hoje, aqui em Florianópolis, nesses pontos que eu falei. É o caso onde nós estamos agora, o Jackson vai mostrar para a gente, o movimento está tranquilo, além das pessoas que estão buscando a segunda ou terceira dose. Aqui nesse ponto onde nós estamos, no Largo da Catedral, é possível também o idoso, acima de 85 anos, receber essa dose extra, né, que na prática seria uma quarta dose da vacina contra a Covid. Polito, eu retorno contigo aí no estúdio do BG. Obrigado.